Pastéisinhos e ticha, bebida à base de fubá de milho e amendoim. É o que se serve na festa do povo boliviano à Virgem de Cotoca no dia 8 de dezembro. A imagem foi encontrada dentro de um tronco de árvore por três camponeses em 1799. Aí os fiéis já começaram a acreditar que até fizeram a capela dela e até hoje eles veneram a santa. Dança indígena e muita animação. Outra devoção boliviana, a Virgem de Urcupinha. É tradição na Bolívia levar para casa um pedaço de pedra como forma de devoção. A crença popular é de que a pedra tem o simbolismo de um penhor à Nossa Senhora por uma ajuda financeira. Foi bem recebida o pedido? Olha só, eu acabo de fazer um pedido e essa é a tradição. É uma pedra que vem diretamente da gruta de Nossa Senhora de Urcupinha. E as pessoas quando querem fazer um empréstimo, elas então batem um pedaço de pedra. O fato da pedra se romper e sair um fragmento é então o que é tido como um empréstimo de Nossa Senhora. Descendente de bolivianos, Dona Eva ajuda a cuidar do altar há 14 anos. A senhora já conseguiu graças? Eu já, graças a Deus, a senhora tem a minha casa. Mas nem tudo é festa. Edilza veio refugiada da Colômbia. Deixou para trás dois filhos. Ficou a saudade. Acordar na manhã e não terá quem falar para um, é muito duro. Muito duro. Não deixei o sonho. Talvez a refugiada nem estivesse mais viva não fosse a ajuda da Igreja Católica. Os padres carlistas e escalibrinianos auxiliam no acerto de documentações necessárias para quem deseja ficar ou seguir para outro país. Os missionários também prestam auxílio pastoral. A gente procura fazer com que o migrante não perca suas raízes, seja ela cultural, religiosa, e que ele possa também se sentir acolhido. Estima-se que existam atualmente cerca de 200 milhões de imigrantes em todo o mundo. Um país inteiro, do tamanho do Brasil. Mas 20 milhões hoje vivem em completa clandestinidade. Estamos numa das maiores fronteiras do país, a Brasil-Bolívia. Por aqui passam por mês cerca de 5 mil imigrantes. Mas em todos, os que atravessam por aqui, seguem em direção ao Brasil. Na Espanha calcula-se hoje 5 milhões de imigrantes latino-americanos. Em 10 anos teriam ingressado na Espanha 5 milhões. E realmente hoje a Espanha está enfrentando um grave e sério problema com os imigrantes chegados lá. Porque a Espanha está em crise e não oferece condições para tanta gente. A desvalorização da moeda boliviana frente ao real, fortalece o comércio em Porto Quijaro, última cidade antes da fronteira com o Brasil. Muitos bolivianos migram em busca de trabalho, cada vez mais escasso. O pedágio dos carros é cobrado de maneira improvisada. Quanto custa, BR? Um real que, para eles, vale 3. O comércio do lado do Brasil também atrai muitos bolivianos. A feira de importados é mantida por eles há décadas. A pequena gruta guarda as imagens de Nossa Senhora Aparecida e Virgem de Urcupinha. Seu José retira o boné na cabeça cada vez que cuida do local. Bom respeito, não é nossa santa, né? Quem já se estabeleceu sabe da importância do trabalho desses padres. Bem, sempre vem aqui, festejarmos já domingo. Já deram também catequeses aqui também para as crianças, aqui também da feirinha. E sempre domingo colaborando nas festas que a gente tem aqui da Virgem que celebramos, sempre está presente. O que a fronteira separa, o amor ao próximo, conforta e une a todos como irmãos e filhos de Nossa Senhora. E oxalá que um dia, no nosso mundo, não exista fronteira, mas sim existam países irmãos.